Nossa José, cara, eu tô lá naquela bendita pedreira faz mais de meia hora, já preparei a carne e a fogueira, e agora cadê você? E nem vem com mentira, porque eu já sei que o gado tá trancado e que o raio já tá arriado cara, agora vamos parar de brigar e me dá logo esse canivete aí, que eu vou lá cortar laranja lá no pomar, mas se aquela carne que eu deixei lá sumir, a culpa é tua, José.